A CIDADE NO BRASIL Bom dia, meninos da vida. Estou aqui. A CIDADE NO BRASIL O que era, tia? Devem estar a chegar do cemitério. Vai à cozinha e pede o pequeno almoço. Ou prefere esperar para o almoço. Já não tarda muito. Eu também não fui ao enterro. Não te aflijas. O teu avô nunca te iria acordar para ir ao enterro dele. É melhor dormir que rezar. Sonha-se à mesma e sempre se descansa um bocadinho. Nunca ouviste dizer? O Pedro já nem se digna dar-nos a honra da sua companhia. Ele ontem não estava a sentir-se bem. Deve ter ficado a descansar. Como de costume. Ela está a melhor. É sábado, come-se, Gabrito. Gostava de saber o que é que leva a Castelo Branco. Sirva o menino David. Nesta casa sempre foi assim. Não me interessa nada. Gabrito ao sábado, pescada à sexta-feira. Não vai. Já viste as horas? Cabo-se. Eu não vou. Não vai. Então o que é que vai? Vai sozinha? Era só o que vai. Estava a descansar. Fica em casa, por favor. Vamos lá, queridos. Tens que resolver tudo. Eu não resolvo. A aliada, queridos, não resolvo. Nada. Eu estou foda. Eu estou foda. Vocês a final vão quando? Nunca. Tu e a Lúcia. Quarta-feira. Não na próxima. Na outra, a seguir à próxima. A Lúcia foi hoje buscar os bilhetes. A Lúcia... Trata Davidinha com minúcia. A Lúcia ficou a tratar tudo sozinha? Não. Claro que não. Quero ir para Lisboa ainda hoje. Não vais a Lisboa, por acaso. Não me importava nada. Mas esta semana não posso sair daqui. Queres? Nem nesta semana, nem na próxima. Estamos a acabar a coleção. A fábrica trabalha aos sábados. Nem pensar. Não me queres. Não posso. Nem pensar. Não pode, porque eu estou à solta. Quando eu estou à solta, o Gui não tem mãos a medir. O que é pena. Porque eu até gosto das mãos dele. Deixa-me ver as tuas, priminho. Deve haver comboio à tarde. A Julieta é cansada dos horários. Quando é que há comboio, Julieta? De Lisboa, sai às três e dez. Sai sempre atrasado. E então a mim não me serve molho? Queria. Então porquê que não trouxe logo o feijão verde? Vai, vai. Ela não estava melhor. Não disseste que ela estava melhor? E está.